Olá, eu sou Márcia Pontes, educadora de trânsito de Blumenau. Introduzir no Brasil em 2012 um método decomposto de ensino e aprendizagem significativa da direção veicular. Quero convidar você a estar com a gente aí em São Paulo, dia 4, no Boulevard Tatuapé. Vamos passar um dia juntos, eu, Márcia Pontes, Grace Alves e você, num programa de superação do medo de dirigir. Venha passar esse dia com a gente, entre lá no site da Mulheres Habilitadas, saiba como fazer a sua inscrição e participe. Até lá, dia 4, aí em São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.